a gente vai estar montando as caixinhas essas aqui pelo menos são só encaixas elas vêm assim elas vêm assim elas vêm assim e a gente está montando primeiro são essas aqui as laterais e agora ficou eu acho que você colocasse uma folinha ficava mais firme e aqui é como pegar uma torna você grava só essa partezinha aqui olha assim sem amassar embaixo olha aqui como é que está essas duas abas aqui eu acho que se a gente colocasse um pouquinho de cola então ficaria melhor depois que eu montar elas eu vou botar assim você vai pegar ela sem mexer a agredir essa parte de baixo tipo assim mas quando você amassar ela ela já fica tá vendo é bom que você amassar tudo igual e aí e aí e aí e aí e aí ela vem assim ela vem assim já peguei a prática porque logo no início a gente acha que não vai dar muito certo mas dá ela vai dar uma ela vem assim e a gente começa a colocar essas laterais pra dentro ó assim ó fica assim já fica o buraco de você pegar essa parte aqui que é a parte que fecha e você colocar por dentro ó aqui não abre quando eu colocar as coisas dentro acho que vou colocar a serenata nisso já fica pronto ela está meio torta Eu vou dar uma ajeitada nela Porque ela está repegando o formato Aí tem essas daqui Você vai pegar E tem esses de um furinho Você vai pegar simplesmente para ter isso aqui Juntar as duas fontes Quando você junta automaticamente Ela já está formada Aí quando eu colocar aqui a fitinha Ela já vai ficar mais fininha Para não ficar torta E elas ficam assim Estou pensando em colocar Serenata dentro dessas E eu já estou montando Para não deixar para a última hora Hoje já é o 8 de fevereiro Eu pensei que eu tinha mandado para a casa da minha mãe Lá na cidade onde vai ser a festa Mas não mandei Então eu estou montando hoje Vou guardar todas assim Dentro de uma caixa de papel Para quando chegar o dia Eu vou fazer as compras Se der tempo eu coloco aqui mesmo E gravo para vocês Colocando as guloseimas Os dois se arquiveta As caixinhas estão ok Ficaram todas assim Montadinhas Coisa mais linda Aí eu vou guardar nessa caixa aqui E depois eu só vou mexer nelas Para encher mesmo Para colocar os dois As pirâmides E as pirâmides É uma das mais fatas Eu acho Ela vem assim É porque eu pensei que tinha Eu vim hoje dar uma adiantada Porque eu pensei que A gente tinha que colar E não Ó, elas vêm assim Você só vai Né, dar um jeitinho Elas tem um processo de colagem Aqui tem uma colinha Mas a menina que fez Ela já colou Então ela deixou só no ponto Que você pegar Dá uma drobalhinha aqui Nessa aba Ó Ela já deixou no ponto De colagem mesmo Você vai encaixar Ó E prontinho Eu ainda vou ver O que é que eu vou colocar Dentro da pirâmide Eu não sei E se a gente tiver sugestões Aí eu também não sei O que é que eu vou estar colocando Dentro da lembrancinha Né, dos adultos Eu pensei em colocar Uns ovinhos da Fini Mas eu acho eles muito caros Eu ainda consegui Onde vendia tacado Né, no tacadão A quatro Não Lá é três e pouco Fini Mas não tinha É Desses ovinhos Que é ovinho de dinossauro Mas que também ficaria muito legal Na Pra colocar dentro da garolinha A minha mãe deu a ideia De colocar amendoim Porque os amendoim coloridos E também formaram Tipo de um ovinho, né Mas não sei se vai ficar tão legal Como ficar de um ovinho Porque Eu queria colocar assim Uns quatro Se fosse da Fini Aí eu tenho que comprar Uns seis pacotes E no supermercado normal No supermercado normal É Seis reais A bala da FU Aí eu vou ver Se a gente tiver sugestões Pra mim O que eu posso estar colocando Aqui dentro da Das caixinhas pirâmide E das caixinhas milk Também que eu posso ser Que eu mudo Mas eu tô pensando Em colocar serenato Dentro da caixinha milk Ó Deixa eu dar uma ajeitadinha E dentro da gaiolinha Queria alguma dica de vocês Comenta aqui abaixo Do que eu posso estar colocando Eu vou Deixar uma foto Aqui de lado Pra vocês verem Eu Hoje vou fazer Umas borboletas E uns passarinhos Pra dar umas incrementadas Nela Eu vou Vou gravar um videozinho Com o takezinho E deixo aqui Pra vocês verem E me dar uma dica Do que eu posso estar colocando Eu vou Embrulhar elas Dentro daqueles papelzinhos Transparentes Colocar palha E colocar alguma coisa Eu queria Colocar alguma coisa Algum doce Algum chiclete Dentro Pra uma lembrancinha Não ir sem nada Né Sem nada Comestível Aí vocês comentam lá Tá bom Vou desamassar Aqui E é isso Olha o resultado Como ficou Porta-bis Eu já fiz um video Mostrando assim Mas eles não estavam Todos montados São porta-bis duplos E eles são bem fofinhos Jardim da Manuela Eu vou estar comprando Os bis Pra colocar Porque essas coisas Da lancheira Eu vou deixar pra comprar Assim Faltando uma semana Né Porque é doce E o calor que tá Também derrete Pra evitar De formiga Essas coisas Então eu vou deixar Pra comprar Faltando uma semana Eu vou começar A juntar a lancheira Tem as tirinhas Da lancheira Assim ó Pra gente colocar As alcinhas Eu já tenho Um aqui montado Que veio de modelo Ó A alcinha Da lancheira E a gente vai Estar botando Agora Eu fiz assim Dar um nozinho Na ponta Ele seria Bom na verdade Queimar A pontinha dele Mas eu acho Que eu não vou Pra essa não Vai perder muito tempo Eu vou dar Só um nozinho Mesmo Ó Você dá Um nozinho Né Pra passar Aqui O meu noel É Vou terminar só essa Que eu tô gravando Cadê a cochila Não vai dar cochila Não mais Cheiro Mas a gente Pra ele fazer As corta em vídeo E tudo Pra gravar Não vou fazer Que coisa Que coisa Eu tô fazendo Não vou parar Tu vai dormir Vem Pra não cair Não dá pra não bater Com o estelo Pera aí Descura não Tem uma vasilha Tu quer fazer o que? Que quer Com a praia Eu estendo E tem uma vasilha Que vem da parte Lá pro quarto Pra eu guardar Peraí Luz Mãe tem que tirar o banheiro Peraí Luz E vai chamar A mãe dessa menina Vai Vai chamar a mãe dela Puxa pela mão Queria que vocês me desse Sugestões De o que tá colocando Aqui dentro Como eu falei Tá precisando colocar Alvinhos da Fini Mas eu não achei Lá no supermercado Que eu comprei Atacado Que é mais barato A bala do Fini Porque nesse supermercado Normal Saia Cinco reais Seis reais O pacote Eu iria gastar muito Eu queria uma ideia Mais Mais econômica Que combinasse Então tem dessa cor Aqui eu vou colocar A palha Pra poder colocar Alguma coisa dentro E aqui também tem A ginacola Tipo um coral O que você deixou Aqui no comentário Sugestões Pra mim Do que eu tá colocando Aqui dentro De lembrancinha Sendo que eu vou colocar O saquinho Amarrar com a fita Colocar a tagzinha Pra ficar tudo bem Arrumadinho Arrumadinho